Fala galera, Guilherme Trindade aqui e hoje, Rafael Paz, mais uma vez, vocês vão ver uma penca de vídeo com esse cara, hein? Galera, no próximo dia 29 de fevereiro, lembrando, nós estamos em 2020, eu vou estar na cidade de Erechim fazendo um workshop na Garratim de Erechim. Uma parceria entre duas academias, a Inside Muay Thai e a Garratim. Quem quiser mais informações, ou quiser aparecer por lá, pode procurar o André Ribeiro ou o professor Juliano da Inside. Vai estar aqui na descrição desse vídeo o contato deles, o Instagram, para que vocês possam estar mandando mensagem e saber como participar. Galera, corrigir a guarda. Todo mundo sabe que a mão tem que estar altinha e a guarda tem que estar bonita. Mas muitas vezes você vê até mesmo na manopla e tem um colega que joga o jab direto e no cruzado já não vem mais a guardinha para o lado. Então eu escolhi aqui o jab direto cruzado, que todo mundo em algum momento, em alguma sequência de boxe, de manopla, está usando o jab direto cruzado. Alguns chamam jab direto cruzado, ou chão 1, 2, 3 cruza, 1, 2, 3. Cada um lá no seu lugarzinho já tem a sua nomenclatura para na hora da sequência, tipo que você vai fazendo sequência livre, sem ser uma sequência determinada. 1, 2. Direto. Direto cruzado direto. Nesse make que vai falando, 1, 2, 3. Alguns chamam 1, 2, 3 todos os restos. Ou 1, 2, 3 e o cruzado. Ou 1, 2 cruza. Enfim, é nessa sequência de jab direto cruzado que eu vou trabalhar esse ponto para corrigir a guarda do Rafa. 1, 2, 3 cruza Rafa. Isso, 1, 2 cruza. 1, 2 cruza. Movimenta. Foi. Foi. Legal. O Rafa ataca com a guarda boa. Você com a guarda cruzado, onde é que está a guarda dele lá? Ele sabe que o vídeo é justamente sobre isso, então ele não vai vacilar e deixar essa mãozinha. Mas vamos supor que o Rafael é um guri mais... Mangolão. Ainda mais. Então assim, ó. E ele não sabe. Ele não sabe o que eu estou fazendo só para corrigir ele. Então eu não quero o cruzado na manopla e vou dizer para o Rafael cruzar aqui no meu cotovelo. Existem diversas maneiras de você fazer isso. Essa é só uma sugestão para você colocar no seu treino. Colocar o Rafa aqui, você vai conseguir enquadrar melhor. Jab, direto, cruzou. Fica retinho, Rafa. Só que eu boto o cruzado aqui, ó. Jab, direto, cruzou. Aí, olha só. Não vai machucar. Ele pode bater firme, tá? E não vai ter problema. Então já, ó. Forte, Rafa. Olha só que bacana. Aproveitando essa deixa agora da explicação, o que aconteceu? Vem cá. O Rafael deu uma desligada e acabou dando uma baixadinha na mão. Porque ele está prestando atenção na nossa explicação aqui. Então o que eu aproveito? Já como ele não está batendo a minha manopla, eu não consigo, olha lá onde é que está. Deixa a mãozinha aí. Pode deixar ali onde estava mesmo. Eu não consigo fazer esses dois movimentos com a mesma mão. Então eu boto o cruzado aqui e essa mão eu tenho livre para a hora que eu quiser. Na hora que eu estou fazendo o catch do punch dele aqui, eu já, ó. Opa. Porque ele vai continuar tendo o alvo dele aqui. Não deixo ele no vazio e consigo dar o confere aqui da guarda dele. Então ficou lá, ó. Um, dois, três. Vai lá. Um, dois, três. Vai lá. Um, dois, três. Vai. Um, dois, pá. Olha só de novo. Um, dois, um. Um, dois, um. Aí ele vai pegar, sentiu a primeira vez, a próxima já está levantando. Agora vai. Vou botar um pouquinho mais aqui assim. Aí, ó. Aí. Isso. 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 Agora gira o corpo. Só aqui, ó. Gira. Vai. Isso. Foi. Já volta a outra. Volta pra guarda. É isso. Isso. Vai. Vai. Foi. Foi. Pontinho do pé, girando o corpo. Mas não gira ele fugindo. Está fugindo, já deu o meu golpe. Entendeu? Um, dois. E fugindo. Então joga um, dois. Fica. Tá? Um, dois, um. Isso. Gira mais. Isso. Aí. 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 Então, galera, uma dica muito simples pra você poder... Pô, às vezes você treina aí você e seu irmão, você e seu colega em casa. Ou até mesmo você que dá a aula e de vez em quando está aqui acompanhando o canal RTF, sempre dividindo alguma coisa com vocês. E quem sabe, muitas vezes, vocês também dividindo. A galera que manda sugestões lá no meu Instagram, arroba Trindadeoficial com dois F. Isso vai estar escrito aqui em algum lugar, em algum momento nesse vídeo. Então, pode mandar essa sugestão. Curta, comenta, todos os nossos vídeos e postagens. E é isso aí, galera. Mais uma vez, Rafael. Paz. Espero que vocês gostem. Clique em gostei. Clique em gostei. Se inscreve no canal. Por hoje é só. E até a próxima.